Na sequência do atual contexto de pandemia global, quais serão as perspetivas futuras para o mercado de arrendamento em Portugal? Vamos tentar responder a esta questão neste apontamento da Agenda Urbana. Depois das primeiras medidas do Governo direcionadas para o arrendamento habitacional, e em que se espera que possam garantir alguma estabilidade até a tempestade passar, considera-se que o mercado de arrendamento poderá ter aqui uma oportunidade única para se afirmar. Em primeiro lugar, espera-se que os preços de arrendamento possam sofrer um forte ajustamento face ao abrupto desaparecimento da procura turística. Poderíamos estar a falar de dezenas de milhares de fogos, até agora afetos ao alojamento local, e que podem ser direcionados para o mercado habitacional, e em particular para o mercado de arrendamento a custos mais acessíveis. Mas, para além disso, poderemos falar também de milhares e milhares de fogos que estão neste momento devolutos, porque não têm sido compensador para os proprietários colocar esse património no mercado de arrendamento. A verdade é que, se há matéria em que é muito difícil existir um consenso em Portugal, é precisamente esta do arrendamento, onde, tradicionalmente, inquilinos e senhorios têm estado em campos literalmente opostos. Porém, a história ensina-nos que, depois de um período de guerra ou de crise, como aquela em que vivemos atualmente, é sempre o momento adequado para sentar as partes à mesa e tentar encontrar uma solução que possa trazer benefícios para todos, mas, principalmente, benefícios para o nosso país. Este é o momento oportuno. Este é o momento para se colocarem de lado os preconceitos ideológicos, de esquerda ou de direita, e de se estabelecer uma verdadeira convergência nacional em torno de um direito consagrado na Constituição portuguesa, o direito à habitação. Mas, para isso, é fundamental que se promova um processo de concertação entre todas as partes envolvidas, sem paralelo na nossa história democrática, e que todos se empenhem numa solução conjunta. Em primeiro lugar, é fundamental que se estimule o equilíbrio entre os direitos e os deveres de senhorios e inquilinos, de modo a que todos possam sair beneficiados, uns pela oportunidade de viver nas cidades a custos mais acessíveis e outros pela justa rentabilidade que possam tirar da sua propriedade ou do seu investimento. Em segundo lugar, é preciso que se criem incentivos financeiros e fiscais, mas, principalmente, que se garanta a estabilidade legislativa de modo a assegurar uma maior previsibilidade e confiança no mercado de rendimento. Por último, é preciso uma revisão urgente da nova geração de políticas de habitação, que deverá estar adequada aos novos tempos e às novas necessidades da população, principalmente em termos de resposta das políticas públicas às carências habitacionais das famílias mais vulneráveis. Em suma, esta é uma tarefa ciclópica, mas considero ser absolutamente fundamental para a existência de um verdadeiro mercado de rendimento em Portugal, algo que até agora nunca existiu ou que não existe verdadeiramente. Deixo aqui os meus votos de uma boa semana para todos, dentro dos possíveis e sempre em respeito pelas regras de confinamento social. Fique em casa.